Olá pessoal do Itavoano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Vamos lá? Na nossa última aula, nós trabalhamos o último módulo da apostila 1. Hoje, iremos fazer uma revisão do caderno 1. Vou explicar para vocês como irá funcionar. Nós iremos resolver um exercício de cada módulo e assim reforçar o que aprendemos até aqui. Prontos? Vamos lá? Bom, no módulo 1, a Europa da Idade Média, Permanências e Mudanças, foi uma revisão do conteúdo visto no final do sétimo ano. Vocês viram, então, sobre a alta e baixa Idade Média, principalmente as mudanças que levaram ao início da Idade Moderna. Certo? Vamos lá, página 121, teste. O renascimento comercial urbano trouxe maior movimentação econômica e social à Europa. Identifique a alternativa que apresenta uma consequência sanitária negativa desse processo. Ok? Então, para a questão de saúde, para a questão de higiene, vamos ver qual que é o ponto negativo dessa volta das cidades no final da Idade Média. A. A convivência maior entre as pessoas nas cidades fez aumentar a intolerância religiosa. Pessoas não cristãs, que eram respeitadas durante a Idade Média, passaram a ser perseguidas. Está incorreto. Primeiro, que não tem relação com a questão sanitária. E segundo, que a alta Idade Média não foi marcada pela tolerância religiosa. Muito pelo contrário. A Igreja Católica perseguia quem não seguia suas orientações. B. A grande aglomeração de pessoas nas cidades, sem as condições sanitárias que existem atualmente, possibilitou a ocorrência de epidemias, como a peste negra, que matou milhões de europeus. Pessoal, essa questão, especialmente pelo período que a gente está vivendo, mostra que a aglomeração de pessoas e a falta de cuidados é um ambiente propício para espalhar epidemias. No caso, estamos vivendo uma pandemia que matou muita gente já. A peste negra foi um problema também de saúde que matou milhões de europeus na Baixa Idade Média. Então, como vocês também perceberam, ao longo da história aconteceram outras epidemias que levou à morte de milhares de pessoas. Então, a alternativa correta é a B. Mas vamos ver as demais, né? Por que elas estão erradas. A alternativa C é incorreta porque o poder dos reis aumentou com o apoio da burguesia. Aqui está falando que fez diminuir o poder dos reis. Não, aumentou. A D. As artes europeias entraram em um período de decadência. Não, pessoal. Os novos contatos com o Oriente não impactaram negativamente a arte europeia. Então, não tem influência. Ok? Alternativa correta? B. Ok? Módulo 2 O Absolutismo Europeu Todo Poder ao Rei Nesse módulo, aprendemos sobre o período de centralização do poder nas mãos do rei. Vimos as principais características desse período. Os teóricos que ajudavam a fortalecer essas ideias. O papel importante da igreja, né? O rei era alguém que não devia ser questionado, alguém divino. Também tinha a questão do fortalecimento da imagem do rei. Era feita uma construção dessa imagem, que se espalhava por todo o reino de diferentes maneiras. Vimos também que no modelo de absolutismo francês, o rei estava acima da lei. E que na Inglaterra, depois de algumas mudanças, a lei estava acima do rei. Tá? Página 137, teste 2 A frase atribuída a Luís XIV O Estado sou eu Pode ser entendida como A. Uma afirmação do poder do monarca sobre a igreja católica Depois que foi fundada uma igreja nacional francesa Não, né, pessoal? A alternativa A está incorreta Porque vincula o poder do rei a uma igreja nacional No entanto, isso aconteceu, foi na Inglaterra, não foi na França B. A centralização do poder absoluto do Estado no monarca Correto, né? Essa alternativa está correta Ela não apenas menciona a fusão do Estado com a pessoa do rei Como também comenta a ausência de limites de seu poder Uma vez que sendo ele o próprio Estado Cabia ao rei determinar como o reino deveria funcionar Mas vamos ver a ser A superioridade do monarca sobre todos os grupos sociais E o confisco de todas as propriedades rurais e comerciais da França Também é incorreta, pois o absolutismo não significa A detenção de todas as propriedades pelo rei Apenas as do Estado Ok? Então, só o que era do Estado Era confundido com os pertences do rei D. A afirmação da superioridade francesa Diante de outras potências europeias Com as quais a França tinha disputas comerciais Bom, a alternativa D também está incorreta Porque a busca do domínio continental Não se aplica a essa frase Então, não é algo totalmente errado Mas não tem relação com a frase do exercício Então, tem que ser feito de acordo com a frase Alternativa correta, letra B Módulo 3 Mercantilismo O lado econômico do absolutismo Nesse módulo, vocês compreenderam Como a economia era controlada pelos reis durante o antigo regime E para manter o mercantilismo Alguns elementos se faziam importantes Como vimos a questão da balança comercial favorável O metalismo, o protecionismo e o colonialismo Ok? Exercício Página 147 Teste 1 Com o objetivo de aumentar o poder do Estado Diante dos outros Estados O mercantilismo Encorajava a exportação de mercadorias Ao mesmo tempo em que proibia exportações de ouro e prata e de moeda Na crença de que existia uma quantidade fixa de comércio e riqueza no mundo O trecho refere-se aos princípios básicos do mercantilismo Que caracterizou a política econômica dos Estados modernos nos séculos XVI, XVII e XVIII Com base no que você estudou, assinale a alternativa correta Bom, o mercantilismo pregava que o Estado deveria se concentrar no fortalecimento das atividades produtivas manufatureiras Não se envolvendo em guerras e em disputas territoriais com outros Estados A alternativa A está errada Porque põe a ênfase do mercantilismo nas atividades de produção E não no comércio O correto é o comércio A alternativa B Uma das características do mercantilismo é a competição entre os Estados por mercados consumidores Cada qual visando fortalecer as atividades de seus comerciantes Aumentando, consequentemente, a arrecadação de impostos Perfeita, tá? Alternativa B A alternativa correta Ela se refere à busca por mercados consumidores Para aumentar o comércio praticado Assim, aumentar os recursos Ok? A alternativa C é incorreta Porque associa o mercantilismo à livre concorrência E não ao controle do Estado Certo? Já a alternativa D É incorreta Porque apresenta a colonização da América Como base para todas as políticas mercantilistas E vocês já estudaram Que outras áreas do planeta foram exploradas E nem todos os reinos tinham colônias na América Ok? A alternativa correta Letra B Módulo 4 Mudanças no Antigo Regime Nesse módulo Nós aprendemos sobre as revoluções inglesas Que levaram à chamada Declaração de Direitos Momento em que a Inglaterra passou a ser uma monarquia constitucional Ou seja, a lei estava acima do rei Modelo usado na Inglaterra até os dias de hoje Abram na página 160 Teste 2 Entre outras determinações A Declaração de Direitos estabelecia que O rei não poderia suspender as leis ou a execução delas O rei não poderia criar impostos sem que o parlamento concordasse O rei não poderia arrecadar recursos sem o consentimento do parlamento Considerando a história da Inglaterra no contexto do século XVII Podemos afirmar que somente lá, entre todas as outras monarquias nacionais europeias Havia A. Uma monarquia absolutista com o rei acima de todas as leis Não, né pessoal? Incorreto Com a Declaração de Direitos, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar Enquanto nas demais nações prevalecia o absolutismo monárquico B. Uma monarquia teocrática Não, né? A gente sabe que não era bem assim Está incorreta B também Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar Muito distante de uma monarquia Como a Francesa Que tinha justificativa divina Para sua existência Alternativa C Uma monarquia parlamentar com um rei de poderes limitados Pelo que a gente viu acima Essa aqui está perfeita É uma monarquia que tem que cumprir algumas obrigações Em relação ao parlamento Não pode agir sozinho A alternativa correta A. C Ok? Uma monarquia constitucional com um rei parceiro da burguesia Que é a D Também está errada Ok? E por último O mais recente O módulo 5 O iluminismo Conhecimento E limites ao poder Nesse módulo Nós aprendemos sobre o contexto Em que o absolutismo Estava sendo questionado Em boa parte da Europa Nesse momento Surgiram novas ideias Tanto que o século XVIII Ficou conhecido como O século das luzes O iluminismo Como ficou conhecido Esse conjunto de ideias Procurava respostas Para a sociedade A partir da razão Dentre as principais ideias iluministas Aprendemos sobre o liberalismo político E liberalismo econômico Abram na página 174 Atividade 2 Nós vamos fazer o exercício A Observe o quadro E realize as atividades propostas Preencha o quadro A seguir Comparando as ideias E as práticas Vinculadas ao absolutismo E ao iluminismo Então tem ideias Uma coluna para as ideias e práticas Outra para o absolutismo E outra para o iluminismo Aqui ao lado Legitimidade Para o exercício do poder político Sobre a liberdade religiosa Liberdade de expressão E concentração do poder político E igualdade legal Vamos ver como que é feito Esse exercício Bom Legitimidade no absolutismo É uma justificativa divina Hereditária E uma aceitação dos súditos No iluminismo É um consentimento É aceito pelos governados Por meio do voto É uma escolha A vontade geral É que manda Liberdade religiosa No absolutismo Cabia ao Estado A definição da religião A ser seguida Ou de quais poderiam ser praticadas Geralmente tinha uma religião oficial No iluminismo Existia a liberdade E a tolerância Escolha individual De acordo com a crença de cada um Liberdade de expressão No absolutismo O Estado tinha poder de censurar E punir aqueles Que fossem contrários Os seus interesses Já no iluminismo A defesa da diversidade Tolerância E a liberdade de expressão Existiam Concentração do poder político Era absoluto no rei Que poderia intervir Nas demais esferas de poder Inclusive na justiça Já no iluminismo Poder dividido em três Três poderes Com delimitação De atribuições De cada instância Legislativo Executivo E judiciário Igualdade legal Não existia no absolutismo Os direitos e obrigações Estavam ligados Aos estamentos O rei estava acima da lei Já no iluminismo A lei é igual para todos Ninguém está acima da lei Ok? População Condição política dos habitantes No absolutismo Súditos com submissão A vontade do rei Já no iluminismo Os cidadãos Dotados de direitos Mas também Deveres Ok? Pessoal Na aula de hoje Nós revisamos o conteúdo Do caderno 1 A partir de um exercício De cada módulo Na próxima aula Iniciaremos o caderno 2 Ok? Espero que tenham gostado Da nossa revisão Acima está meu contato Caso tenham dúvidas Bons estudos Muito obrigado E até a próxima aula